Não é o Grand Palais de Paris, mas isso não quer dizer menos charme. Novos tempos sopram em Cuba e reforçam que a ilha comunista também entende de moda. Grifes e estilos são associados ao capitalismo, mas não estão fora do mundo das cubanas. Nesta semana, a capital do país celebra Havana Fashion Week. Na passarela, as modelos exibiram muita renda, transparências e cortes fluidos. Não faltou o tradicional pretinho e nem os homens foram esquecidos. Um desfile que só mostra que o gosto pela moda é realmente universal.